A você, soldado, a gratidão por tudo que fez e faz pela nação brasileira. Presto a você, soldado, a minha mais vibrante e respeitosa continência. O momento desta justa homenagem aos soldados, que muito contribuíram e contribuem para a unidade e a grandeza do Brasil, nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. Neste curto tempo, desde que assumi o comando do Exército, estive presente junto à tropa em diversos locais do país, acompanhando o seu contínuo preparo, o elevado nível de capacitação e prontidão da força terrestre que pude constatar e, principalmente, o profissionalismo, a liderança, o entusiasmo e a coesão de nossos militares têm ratificado a plena certeza de que honramos nossos antepassados ao continuarmos a fazer do Exército Brasileiro essa instituição que tem merecido a ampla aprovação e a confiança do povo brasileiro.